Essa história do ao vivo me pegou um pouco. Me pareceu um programa indeciso se ele quer ser ao vivo ou se ele quer ser gravado. Primeiro que, assim, o Luciano Huck ficou usando a mesma roupa no ao vivo e no gravado. Ou seja, uma técnica aí, vou enganar o telespectador que vai chegar em cima da hora. Eu acho que quem quer ser um milionário, talvez, passe bem mais emoção no ao vivo do que no gravado. Já que é pra você interromper no meio, acender a luz vermelha, sabe o que isso significa? E entregar daqui a duas semanas só? Faz ao vivo com o cara, você corta na hora que precisa cortar, já que tem essa possibilidade. O show de famosos talvez demande um pouco mais de tempo, mas também daria pra fazer ao vivo. Embora não seja tão fácil você colocar o Luan Santana duas vezes no mesmo programa, uma vestida de... como a Gloria Groove, e depois você colocar ele cantando ao vivo mesmo. Foi bem intenso isso. Mas eu achei... eu não... eu não senti... eu acho que o meu medo em relação ao programa de sábado aconteceu no domingo. O Luciano Huck não trouxe nada de novo. Eu senti vendo o Caldeirão dois dias no fim de semana, e se for pra ver o Caldeirão sábado e domingo, que seja com o Marcos Mignon, concordo. E acho que a gente precisa decidir. Ou a gente quer o Luciano Huck gravado, ou a gente quer ao vivo. Até pra evitar de fazer comentários sobre algo que não aconteceu, como se tivesse acontecido com o Luciano Huck falando do jogo, que tinha sido um jogão, sendo que aconteceu por só três minutos de jogo, como o Chico falou. Eu acho que eles precisam decidir o que eles querem. E se for pra ser ao vivo, eu acho que pode entregar bem mais, com histórias melhores que a do seu domingo. Você deixar o seu domingo pra fechar o programa, tipo, pô, a galera tá assistindo isso pra ver o seu domingo cantar. Não, não tava. Ninguém ficou acompanhando o show dos famosos pro seu domingo cantar no final. Tivesse entrado Alcione, o Luan Santana ali no final, só os dois, poderia ter rendido algo mais divertido que o seu domingo ali no fim. É, eu até escrevi, eu achei que eles apostaram muito num jogo de palavras que nem trocadilho é, enfim, mas, né, o seu domingo, que nasceu num domingo, que é devoto de São Domingos, que vai estrear no Domingão. Pô, não tinha história nenhuma além disso. Então, nem chegava a ser uma história, não tinha como ser inspirador, não tinha como ser emocionante. Ele também não tentou fazer aquilo engraçado. Então, acho que foi um erro e acho que é o principal pilar, né, do Luciano Huck. Hoje é buscar essas histórias, é ter um pouco mais o que é essa pessoa que estamos conhecendo. Então, acho que foi um começo muito fraco nesse sentido. O show dos famosos, que foi um negócio que o Luciano Huck teve que herdar, na verdade, né, já estava fechado, eles pensaram em fazer como fizeram o Super Dança, fazer o show dos famosos, né, com outro apresentador até o fim do ano para dar tempo, do Luciano Huck estrear o que ele quer estrear só em janeiro. Mas eu gostei do show dos famosos, eu acho que é uma fortaleza aí desse Domingão. Só que as novidades que ele trouxe não foram muito boas, de já dizer quem é o cara que vai cantar. Os jurados, apesar, eu acho a Xuxa e a Preta Gil geniais, mas eu gostava mais do Falabella e da Cláudia Raia. Acho que talvez melhore, talvez dê um pouco mais, sabe, mas achei elas muito boazinhas, assim. E o Boninho foi um dos pontos altos, junto com o sensual Fiuk de Amy Winehouse. Então, acho que tem bastante coisa para melhorar, mas acho que tem também uma questão que esse não é o programa que o Luciano Huck quer fazer. Está claro, está evidente. Dá para ver nos olhos dele que ele está ali fazendo um negócio meio que precisa, não que quer. Obrigado. É, então, ossos do ofício, claro, muito bem resolvido, mas eu sinto isso, eu sinto que a estreia do Domingão com o Luciano Huck vai ser só em janeiro, quando acabar o contrato de quem quer ser o milionário, quando acabar o show dos famosos e quando tiver tempo de desenvolver o que quer que ele esteja desenvolvendo. Mas já aponta alguns sinais de que, assim, na minha impressão, o feedback do público em relação à expectativa para o Luciano Huck ao Domingo já demonstra que ele precisa dar uma recalchutada na imagem dele. Que essa história de inspiração, de emoção e de, às vezes, tristeza, volta por cima, não está pegando tão bem. E, principalmente, para este novo momento aos domingos, em que a atenção do público é diferente do que na atenção de sábado. Sábado, a gente está ali assistindo TV, mas está ali tomando um negócio. Não que domingo não esteja, mas é outro ritmo. Minha humilde opinião. Essa é minha humilde opinião.